Mais cedo vocês viram falando aqui sobre as declarações do ex-ministro Abraham Weintraub em relação ao Bolsonaro, ao ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, e também sobre os esquemas que em tese aconteceriam dentro do Ministério da Educação, que o próprio Abraham Weintraub disse que se cutucar um pouquinho mais, vai achar coisas. Prontamente, vendo aí que respingaria no presente o Bolsonaro, e sabendo que o ministro Milton Ribeiro, se for pressionado um pouco mais, irá abrir o bico, e como a gente já percebeu, o Bolsonaro está com medo de ser preso, ele já falou do caso da Janine Annes na Bolívia, já falou mais de uma vez que querem prender ele, que estão perseguindo ele e que tudo mais, e que toda vez que o governo de esquerda chega ao poder, e que o partido que estava no poder anteriormente era de direita, se prende o líder e tudo mais, isso é uma falácia, evidentemente. A gente agora vê eles ressuscitando o meme do, mas e o PT, hein? E a Dilma? E o Lula? E tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro partiram para aquilo que eles são muito bons, distorcer a informação nas redes sociais, criar fake news e espalhar falsas equivalências, tentando inclusive produzir uma coisa que a gente chama de envenenando o poço, alegando que o juiz que mandou prender o Milton Ribeiro é o mesmo juiz que quis obrigar o presidente A. Messias Bolsonaro a usar máscara. Ele sabe que não tem nenhuma ilegalidade nas decisões terem vindo do mesmo juiz, mas como o doutor Pastapuro, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, operadores do direito que basicamente tem na parede a pregoada lá o seu certificado de formação, estão tentando categoricamente manipular o burro eleitorado que ainda apoia o presidente da república. E a palavra é essa. Não dá mais para dizer que a gente não pode chamar essas pessoas de pouco inteligentes, porque nessa altura do campeonato, com tudo que está acontecendo, sigilo atrás de sigilo, desvio de dinheiro atrás de desvio de dinheiro, todo mundo é envolvido em algum esquema de corrupção, está dentro do governo Bolsonaro, está patrocinando o camarote dos filhos do Bolsonaro, mas é aquele famoso meme. Eu? Não, nunca nem vi. O mito roubou? Ah não, mas se roubou ele pode porque ele é da direita. Como disse inclusive num passado recente, o Roger, guitarrista do Ultraja Rigor. Bora falar um pouco mais sobre as declarações, tanto do filho do presidente da república que é envolvido com o esquema de rachadinha, quanto do outro filho do presidente da república que gosta de apertar um fininho, mesmo dizendo que não fuma nada e que foi funcionário fantasma do PTB partindo do Roberto Jefferson, aquele mesmo criminoso quanto mais que vai preso volta, vai preso volta, vai preso volta. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, o desespero bateu na porta da família Bolsonaro, até porque não dá para negar que os esquemas de corrupção que estavam acontecendo dentro do Ministério da Educação tinham aval do mito, presidente Bolsonaro. A gente já sabe dos escândalos de corrupção no Ministério da Saúde que envolvia ali o Ricardo Barros, supostamente negociando vacina superfaturada e o mito mesmo informado não fez nada. E agora tem essa situação envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro que como eu já disse no vídeo anterior, tem áudios dele dizendo que as solicitações que ele estava atendendo naquele momento eram solicitações especificamente do pastor Gilmar Santos que eram pedidos do presidente da república. Mostra aí inclusive, Gabriel, porque o povo não esqueça. Mostra aí. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada para o Rio, e tudo para o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, o senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar, porque foi um pedido especial que o presidente da república fez para mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Pois é, vocês ouviram aí. É o que acabou acontecendo. Como o desespero bateu, começa a onda aqui dentro do gabinete do ódio, coordenado pelo Carlos Bolsonaro, com o envolvimento do Flávio Eduardo Bolsonaro. Eles já começaram a produzir aquilo que a gente chama de envenenar o poço. Alegar que o juiz Renato Borelli tem uma perseguição contra o presidente da MSIAS Bolsonaro. Tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro são formados em direitos. Em tese, operadores de direitos, o Flávio Bolsonaro, inclusive, é um sucesso no meio imobiliário, é um sucesso no meio da advocacia e é um sucesso como empresário. Porque toda vez que descobre as falcatruas que ele está envolvido, em especial esquema de rachadinha, broderagem com miliciano, ele alega que foi lucro da empresa dele de chocolate, ou alega que foi compra e venda de imóveis que supervalorizaram a mão dele, ou que ele teve um bom desempenho operando no direito, sendo advogado, e conseguiu juntar 6 milhões de reais para poder comprar uma mansão em Brasília, que vale no mínimo entre 8 e 12 milhões, constam ali em algumas análises de corretores da região, que o filho bandido do presidente da república comprou o imóvel. E aí, ao ser questionado pela Bela Megali sobre essa situação toda, envolvendo a prisão do ministro, do presidente Bolsonaro, aquele que ele colocava ali como um dos que ele mais confiava, que ele disse que botava a cara no fogo pelo ministro, que a esposa do Bolsaro disse que Jesus ia mostrar que ele era um homem justo, Deus iria mostrar que ele era honesto. Só faltou utilizar, Michele, de forma charlatã também, a suposta unção divina do Espírito Santo para falar em línguas de forma pentecostes, como muita gente costuma citar ali. O que é que disse ali o Flávio, o onca, ladrão, rachador Bolsonaro? A palavra é essa mesmo, tá? Vamos chamar pelo nome correto. Flávio Bolsonaro, envolvido com amigos milicianos, tem esquema de rachadinha nos gabinetes comprovados, e só não está preso por causa da prerrogativa de foro especial que ele tem, porque o pai interferiu na superintendência da polícia, deu um jeitinho de mexer aqui, de mexer ali, para impedir que essa Ucrin, que atende pelo nome de família Bolsonaro, não tivesse ali os seus membros presos um por um. E aí o Flávio Bolsonaro foi questionado sobre essa situação toda, ele respondeu o seguinte, Óbvio que não é algo positivo a prisão de Ribeiro, mas o presidente Bolsonaro diferencia sua postura quando o ministro é afastado, e as investigações acontecem normalmente. Detalhe, o ministro foi afastado por pressão, e porque tinha áudios relacionando o esquema do Ministério da Educação com o presidente da República, então naquele momento, para meio que baixar a poeira, jogar água na brasa, ele foi e retirou o ministro com a promessa de que após as confirmações de que ele não seria envolvido em nenhum tipo de denúncia, em nenhum tipo de escândalo grave, ele poderia voltar para o cargo. Mas o número 2 do Ministério da Educação na época, do Milton Ribeiro, é quem assumiu a pasta. Eu não estou acusando ele de nada, mas para quem não deve nada, ele estava muito nervoso na entrevista ontem. Não estou levantando nenhum tipo de suspeito ou algo do tipo, mas se vocês observarem a entrevista do novo ministro da Educação, vocês vão perceber que ele estava muito nervoso, de forma desnecessária, ontem quando foi indagado pelos jornalistas. E aí segue aqui o Flávio Bolsonaro. Essa postura é contrária às que aconteciam nos governos passados, onde havia corrupção generalizada, Dilma tentou utilizar a estrutura de poder para nomear Lula para o Ministério e blindá-lo. Detalhe, o bandido que recorreu ao foro privilegiado, que alegou que era contra quando era pré-candidato ao Senado, junto com o seu pai bandido também, quando foi pressionado pela justiça. Não, eu não posso ser preso não, porque eu sou senador da República, eu tenho foro privilegiado. Eu não quero ser preso não. E aí, inclusive, teve de se fazer uma interpretação da lei, freestyle, para agradar o interesse do filho vagabundo, rachador do presidente Bolsonaro, o senhor Flávio Bolsonaro. Só para vocês terem noção de como era diferente as suas ações no governo, tanto Lula quanto Dilma, que tinha corrupção, isso aqui é um fato. Não adianta dizer que não tinha corrupção não, porque teve corrupção. A polícia investigou, a polícia prendeu algumas figuras que estavam envolvidas em atos de corrupção. Outras foram envolvidas em uma narrativa da Operação Lava Jato para que um juiz ladrão e um procurador mentiroso oportunista tivessem ali os seus interesses pessoais colocados à frente dos interesses legais para que uma figura ou outra que eles escolhiam fossem ou não punidas. E aí, vendo todo esse contexto, você pode pensar na internet, eu vou mostrar para vocês aqui também, no primeiro comentário fixo, algumas fontes, o Gabriel vai mostrar aqui no vídeo, mas tem, por exemplo, declarações de membros do Ministério Público dizendo que durante as gestões de esquerda no Brasil, do PT, para ser mais específico, se tinha autonomia tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público. Tem declaração do próprio Sérgio Moro falando sobre isso aí, mostra aí, Gabriel. E mais recentemente, o delegado Alexandre Saraiva chegou a declarar que ele estava, entre aspas, mal acostumado com os governos do PT no Brasil, onde ele não tinha ali interferência, não tinha ligação de ninguém pedindo para ele fazer alguma coisa, ele tinha autonomia para fazer aquilo que ele bem entendia. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, postou vários prints de informações que já foram, inclusive, contornadas, que já foram provadas ali, algumas figuras foram inocentadas, outras figuras foram perseguidas pela Operação Lava Jatas, outras foram punidas porque, sim, se envolveram em esquemas de corrupção e foi comprovada a prisão. Mas cadê as prisões no governo do seu pai? Não tem. Por que não tem? Porque seu pai é honesto, não é isso? Não. Não tem ninguém preso, sabe por quê? Porque é diferente do que vocês dizem que não tem corrupção no governo de vocês. Toda vez que alguém ligar da Polícia Federal chega perto da ORCRIM, da Organização Criminosa, que você faz parte, e que o bandido que você chama de pai comanda, o delegado da Polícia Federal é exonerado, outro é afastado, outro sai de um lugar para o outro, troca a superintendência da Polícia Federal, troca a direção da Polícia Federal, para que não aconteça aquilo que o bandido que você chama de pai disse lá naquela reunião em 2020, porque ele não iria esperar f*** um amigo dele, bota um pizinho aí por gentileza, viu, Gabriel? F*** um amigo dele, ou f*** algum parente dele ali, para que alguém tomasse a atitude. Que se ninguém tomasse a atitude, que ele trocava o delegado da Polícia Federal, se não pudesse trocar o delegado da Polícia Federal, trocava o superior dele, se não pudesse trocar o superior dele, trocava o ministro. Sem falar na quantidade de sigilo que o bandido que você chama de pai colocou sobre gastos, por exemplo, com os cartões corporativos, e muito em breve, bandidinho, pé de chinelo, meia boca, você estará dividindo a cela com papo e soberano. E aí vocês poderão lá pensar como é que vocês vão tentar governar a prisão, né? Como é que vocês vão tentar conviver ali com os brothers, os presos, já que vocês vão ter uma intimidade muito grande, né? Com essa turma lá. E espero, inclusive, que vocês sejam recebidos de forma bem carinhosa quando chegar na prisão. Até porque vocês são muito próximos dos bandidos, diferente que vocês costumam brandar pra todos os cantos aí. A narrativa dele está sendo construída pra ser disseminada nas redes sociais, fora de contexto, alegando a suposta perseguição do juiz Renato Borelli, que ele omitiu, por exemplo, que os apoiadores do pai dele já foram ameaçar o juiz Renato Borelli pelo pedido de prisão do Milton Ribeiro e dos membros da máfia gospel. E aí, olha o que ele fala aqui, ó. Abre aspas, Sobre a questão do pedido de obrigatoriedade da utilização de máscara por parte do presidente da República, que o juiz Renato Borelli deferiu, foi uma solicitação pública feita ali, é porque o bandido, e eu vou repetir várias vezes aqui, o bandido, bandido, que ele chama de pai, estava desrespeitando decretos do Distrito Federal e que estava estabelecido também ali no artigo 267 e 268 que fala sobre crimes de saúde pública, que o bandido que você chama de pai estava infringindo e que só não foi preso porque é presidente da República. Diferente do seu pai que não enfia a máscara no fiofó, só como você disse, inclusive, que enfiava a sua ali, o que o juiz fez foi solicitar o cumprimento legal. Então imagina você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo, que o delituoso, o criminoso, o bandido, chamado de M.C. Bolsonaro, está em Brasília, descumprindo decretos do Distrito Federal e descumprindo o que diz o artigo 268 e 267 do Código Penal. O que acontece? Tem uma provocação, tem uma solicitação de que o bandido cumpra a lei e aí o juiz pode estar no Distrito Federal, acata a solicitação e determina que o bandido, que se diz presidente da República, utilize máscara sobre a penalização de pagar R$ 2 mil por dia por não utilizar máscara. Se se viu ou não, a gente não vai lembrar muito, né? Porque a gente sabe que ora ele usava máscara, ora ele não usava máscara, mas vale lembrar que teve um periodozinho ali que o presidente começou a usar máscara. E por que será que ele começou a usar essa máscara? Então essa desonestidade dos fatos que o Eduardo Bolsonaro está levantando é para poder trazer a ideia de envenenamento do poço, para dizer o seguinte, que de onde saiu o pedido de prisão do Milton Ribeiro já tem saído uma perseguição frequente contra o Bolsonaro, contra figuras ligadas ao Bolsonaro e nada tem a ver, nada tem a ver com isso. A decisão é fundamentada. Só que como o defensor aí de torturador, o criminoso que defende o AI-5, Eduardo Bolsonaro, faz questão de ignorar, porque eu acredito que ele coloca a Constituição Federal no mesmo lugar que ele coloca as máscaras também, a gente sabe que isso é um desespero. Inclusive, quando você olha o videozinho que está ali, pequenininho que ele postou, você vê que ele tem um teleprompter, provavelmente, que ele não para de olhar assim reto para a câmera e ler ali textualmente o que ele está falando, categoricamente. Amigos, está próximo dessa organização criminosa deixar o poder. Eles estão preocupados porque a única coisa que mantém eles fora da prisão nesse momento é o cargo de presidente da República do Pai. Quando não tiver mais o Pai como o grande protetor, acabou, é chilindró, é prisão, é cadeia para eles, eles sabem disso. Por isso, esse desespero todo. Então, compartilhe esse vídeo aqui no Facebook se você puder, deixe like, eu vou deixar todas as fontes aqui para vocês acessarem tanto nesse vídeo aqui, durante o vídeo você vai ver alguns trechos aí das fontes, como também no primeiro comentário fixo. A nossa loja virtual voltou, está com a promoção as camadas por R$29,90. Você pode comprar, pagar no cartão, pagar no boleto, como você quiser, a gente manda para todos os lugares do Brasil e aproveita que essa queima aí de R$29,90 é até acabar o estoque. Tem algumas peças que tem cerca de 30, 40 peças só, acabou o estoque, a gente vai renovar e os preços vão mudar também. Sobre a promoção que a gente tinha feito de R$22,99, R$23,99 há um tempo atrás, assista o vídeo anterior que eu expliquei por que a gente aumentou agora para R$29,90. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia em oficina para Bolsonaro.